Senhor, a Tua presença Em paz vamos nos prostrar E pelo Espírito Santo Teu nome celeste invocar Senhor, és Tu que conheces O que sente o coração Humildes te suplicamos Atende a nossa oração Senhor, com fé nós rogamos Concede-nos mais temor Afim de permanecermos Em Tua justiça e amor Do trono da Tua graça Envia consolação As bênçãos nós esperamos Responde a nossa oração Ao Seu banquete de perdão Me convidou Jesus Por graça deu-me introdução No reino Seu de luz Sinto viva a esperança em mim Esperança de ver o Senhor E herdar as moradas eternas Onde é tudo esplendor Do mundo nada temerei Pois vivo com Jesus E confundido não serei Andando em Sua luz Sinto viva a esperança em mim Sinto viva a esperança em mim Esperança de ver o Senhor E herdar as moradas eternas Onde é tudo esplendor Na vida devo combater Com fé em meu Jesus Não temerei o mau poder Pois tenho eterna luz Sinto viva a esperança em mim Sinto viva a esperança em mim Esperança de ver o Senhor E herdar as moradas eternas Onde é tudo esplendor Eleitos nós somos Por Deus o verdadeiro E fomos premidos E fomos premidos Por Seu grande amor Vivemos por Cristo O Divinal Cordeiro Oh glória, aleluia Osana ao Senhor Nós somos eleitos Por Deus criador Nos céus Nos céus Fruiremos A herança de amor A herança de amor Do trono celeste Poder nós buscaremos E chuvas E chuvas de bênção E chuvas de bênção Dará ao Criador Na graça gloriosa Por fé nós cresceremos Oh glória, aleluia Oh sana ao Senhor Nós somos eleitos Nós somos eleitos Por Deus criador Nos céus Fruiremos A herança de amor A herança de amor Está perto a volta De Cristo Rei da glória Irmãos Aguardemos Com fé E fervor No céu Cantaremos O hino Da vitória Oh glória, aleluia Oh sana ao Senhor Nós somos eleitos Por Deus criador Nos céus Fruiremos A herança de amor O hino É o que está A herança de amor O hino É a herança de amor É o que está Jerusalém Celestial Cidade do Eterno Deus Muito breve ali se encontrarão Os santos cidadão dos céus Jerusalém Celestial Lugar de paz e de esplendor Por fé podemos contemplar A terra que Deus nos vai dar Então o exílio fundará O povo santo reinará Jerusalém Celestial É a cidade onde entrarão Os que amarão o Senhor Com um sincero coração Jerusalém Celestial Lugar de paz e de esplendor Por fé podemos contemplar A terra que Deus nos vai dar Então o exílio fundará O povo santo reinará Jerusalém Celestial De incomparável esplendor É adornada de amor E majestade do Senhor Jerusalém Celestial Lugar de paz e de esplendor Por fé podemos contemplar A terra que Deus nos vai dar A terra que Deus nos vai dar Então o exílio fundará O povo santo reinará A de Deus eu consagrei-me Para sempre te servir De teus dois vem revestir-me E de amor também singir Vem manter-me sempre firme Vem disposto a te ouvir Ao bom Pai, ó Deus eterno Consagrei meu coração Com sublime amor superno Me prometeu o galardão Nesta graça preciosa Sou ditoso em viver Que herança gloriosa Do Senhor vou receber Esta fé maravilhosa Quero sempre em viver Quero sempre em viver Quero sempre em viver Um futuro muito glorioso Eu achei em ti Senhor O bom Pai, ó Deus eterno Consagrei meu coração Com sublime amor superno Consagrei meu coração Com sublime amor superno Por preço elevado Jesus resgatou-me Por preço que o ouro não pode pagar Com seu próprio sangue Com seu próprio sangue Com seu próprio sangue O mestre comprou-me A fim de fazer-me Na glória entrar Não tem valor A prata e o ouro Para dar a salvação Não há na terra algum tesouro Que resgate e dê perdão O ouro não dá remissão do pecado A prata não leva ao reino dos céus Somente o sangue na cruz derramado Livrou-me da morte por graça de Deus Não tem valor a prata e o ouro Para dar a salvação Não há na terra algum tesouro Que resgate e dê perdão O sangue precioso e imaculado De Cristo Jesus conduziu-me a Deus É nele que sempre estou abrigado Por ele conservo a vida dos céus Não tem valor a prata e o ouro Para dar a salvação Não há na terra algum tesouro Que resgate e dê perdão O sangue precioso e imaculado Aguardo a vinda do Senhor Que revelou-se em meu ser Aguardo Cristo Redentor Pois vai em breve aparecer E face a face o verei Contemplarei Jesus meu Rei Que para Deus me levará A herança eterna me dará Jesus o amado Redentor Com voz de arcanjo irá surgir Como o escolhido do Senhor Irei os pés de Deus Irei os pés de Deus destruir E face a face o verei Contemplarei Jesus meu Rei Que para Deus me levará A herança eterna me dará O céu aberto eu verei Nele entrarei com meu Jesus Até que vem respirarei Sem que se apague a minha luz E face a face o verei E face a face o verei Contemplarei Jesus meu Rei Que para Deus me levará A herança eterna me dará Que para Deus me levará Você me levará O sangue, ó divinal cordeiro, do mundo resgatou-me por teu imenso amor. Faz que em ti esteja a minha confiança, dá-me perseverança e fé, ó Redentor. Fraco eu sou no mundo para enfrentar a lida, mas com celeste força o mal não temerei. Vindo o inimigo para enlaçar minha vida, sei que terei guarida em ti, meu grande Rei. Estando sempre atento a celestial palavra. Nunca serei vencido do mal, ó meu Senhor. O teu falar divino confortará minha alma, dando-lhe paz e calma, firmeza e fervor. Oh irmãos de Deus diretos, fomos já por graça eleitos. Cristo nos fará perfeitos, se o servimos pela fé. A nosso Deus cantemos louvor, por seu amor, por sua mercê. Vamos servir ao bom Criador e a Jesus, autor da fé. Nosso Deus nos abençoar. Nosso Deus nos tem amado e nos tem justificado. Por Jesus nos abençoar. Por Jesus nos abençoar. Por Jesus, o consagrado, o cordeiro remenor. A nosso Deus nos abençoar. A nosso Deus cantemos louvor, por seu amor, por sua mercê. Vamos servir ao bom Criador e a Jesus, autor da fé. Deus nos abençoar. Deus o Pai regenerou-nos, em Jesus predestinou-nos. Seu Espírito enviou-nos, para a eterna redenção. A nosso Deus cantemos louvor, por seu amor, por sua mercê. Vamos servir ao bom Criador e a Jesus, autor da fé. A nossa vida é a Jesus, autor da fé. A nossa vida é a Jesus, autor da fé. A nossa vida é a Jesus, autor da fé. Do mal apartados devemos estar E a todo momento em Cristo pensar Unidos a Ele devemos andar Oh glória, aleluia, vamos entoar Firme sejamos no Salvador Na santidade e no fervor Ele é o forte, o defensor Para a vitória, aleluia Jesus nos amou, para Deus nos comprou O Santo Espírito nos enviou Lugar nesta graça também preparou Oh glória, aleluia, Cristo nos salvou Firme sejamos no Salvador Na santidade e no fervor Ele é o forte, o defensor Para a vitória, aleluia Está perto o dia em que o Senhor Virá como esposo com grande esplendor A todos que buscam virtude e amor Oh glória, aleluia, grande é seu favor Firmes sejamos no Salvador Na santidade e no fervor Ele é o forte, o defensor Para a vitória, aleluia Atribulado te encontras, irmão Quero desânimo te dominar Abre a Cristo o teu coração Tudo Ele entende e te pode ajudar Tudo entende o Salvador O teu sentir, tua aflição Tu provarás o seu grande amor Ele conhece o teu coração Não desanimes, pois o Redentor É a talaia de todos os seus Ele do céu ouvirá o Deus Ele do céu Ele do céu ouvirá teu clamor Ele do céu ouvirá teu clamor Tudo entende o Filho de Deus Tudo entende o Filho de Deus Tudo entende o Salvador O teu sentir, tua aflição Tu provarás o seu grande amor Ele conhece o teu coração Oração Obra perfeita procura fazer Tem paciência Tem paciência na luta e na dor Tem paciência na luta e na dor Tem paciência na luta e na dor Cristo é contigo e dele é o poder Tudo entende o Senhor Tudo entende o teu coração Tudo entende o Salvador Tudo entende o Salvador O teu sentir, tua aflição Tu provarás o teu coração Tu provarás o seu grande amor Ele conhece o teu coração Que bela herança Deus me reserva Que bela herança Deus me reserva O bom Redentor O bom Redentor Para alcançá-la Deus me preserva De tudo mal Por grande amor Breve do céu Breve do céu Os santos remidos Receberão O reino e o poder Breve os fiéis Por Deus Por Deus escolhidos Vão com Jesus Resplandecer Próximo Próximo é o dia Tão esperado Em que Jesus Em que Jesus Do céu voltará Ó que encontro Ó que encontro Tão desejado Tão desejado Tão desejado E o cria É inefável, grande sou o perno O galardão que vou desfrutar Com Jesus Cristo no reino eterno Junto a Deus irei habitar Breve no céu os santos remidos Receberão o reino e o poder Breve os fiéis por Deus escolhidos Vão com Jesus resplandecer Esplandecer Esplandecer Aos teus pés estou, Senhor Elevando o meu clamor Faz raiar a tua luz Em minha alma, Criador Junto a ti, ó formador Dá-me graça para estar Quero com temor e fé Teus conselhos escutar Adorando-te, Senhor Eu espero receber Forças para te servir E em retidão crescer O meu cálice transbordar Faz por graça, ó Senhor Eu desejo atender Teus conselhos de amor Amém 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 Já chegados são Os dias Deus apreviou Bem perto Está a consumação Das promessas Que Deus Anunciou O nosso Rei Não tardará Virar Do céu com resplendor O povo Santo Ao vê-lo lhe dirá Sim, vem Amado Senhor Música Música Os que Servirem Ao Senhor Com glória Aparecerão No reino eterno De amor Como o sol Eles resplandecerão O nosso O nosso Rei Não tardará Virar Do céu Com resplendor O povo Santo Ao vê-lo lhe dirá Sim, vem Amado Senhor Quem tem Ouvidos Para ouvir Atenda O Espírito De Deus Que fala Do feliz Por vir Preparado Preparado Aos santos Lá nos Céus O nosso Rei Não tardará Virar Do céu Com resplendor O povo Santo Ao vê-lo Lhe dirá Se vem Amado Senhor Música Música O Pai Celestial Vivente Criador Contrito venho a Ti Por Cristo Redentor Por Tua piedade Deus de caridade Perdoa os meus erros Suprito, Senhor Confesso-te, Senhor A minha imperfeição Desejo aprender Por Tua correção Aguardo, Pai amado Ser justificado Com arrependimento Eu rogo perdão É vão o meu viver Sem Teu sublime amor Com um selo paternal Conduze-me, Senhor De Ti, ó Deus bendito Sempre necessito Seguir-te eixo perto Com todo fervor Com todo fervor Com todo fervor Com todo fervor Evangelho desmarchar Evangelho desmarchar Nos combate-me, Senhor Pela fé teres vitória O cristão O cristão não deve recuar Mas com fé em Deus Sempre avançar Com coragem E de pelejar E de pelejar Pela fé teres vitória Deus por Cristo Tudo cumprirá Seu auxílio Nunca faltará Nos combates Jesus vos ajudará Pela fé teres vitória O mal não resiste ao seu poder Com a unção de Deus E de combater Deus coroará O que venceu Pela fé teres vitória Pela fé teres vitória Deus por Cristo Tudo cumprirá Seu auxílio Nunca faltará Nos combates Jesus vos ajudará Pela fé teres vitória Ao que vive para sempre Seja glória e louvor Ao Senhor Ao Senhor Três vezes santo Deus de tudo Criador Nesta terra Ouvem-nos Ouvem-nos dos santos seus Nas alturas Seja glória Seja glória Fez a terra Fez a terra e o céu Fez a terra e o céu Fez a terra e o céu Sua obra Criador Criadora Criador Enviando Jesus Cristo Nosso amado Redentor É perfeita toda a obra do bom Deus São perfeitos todos os caminhos seus Ao que vive para sempre Seja glória e louvor Ao Senhor três vezes santo Deus de tudo criador Nesta terra ouvem-nos os santos seus Nas alturas Seja glória ao grande Deus Não duvidemos Deus nos elegeu Para si em Jesus Confirmará a nossa salvação Com poder, graça e luz Salvo não será quem não combater Quem na caminhada esmurecer Os vitoriosos reinarão E com Deus viverão Tem proteção O povo do Senhor Proteção eficaz Seu fundamento é Cristo salvador Que lhe dá vida e paz Por seu verdadeiro valor Deus o criador Tem profundo amor Bem perto está E cuidará Guardará Guardará Salvará Guardará Se Deus o Pai Estando nós no mal Nos amou Perdoou E por Jesus Cordeiro divinal Salvação Salvação Nos mandou Como não dará Aos eleitos seus Graça e poder De chegar aos céus Inevável Afeição Celestial Eleição Cristo bate Cristo bate e quer entrar Quer te remir Quer te remir Por seu amor Para te reconciliar Com Deus o Pai O formador Sentes bater Em teu coração Esse é o chamado Do Senhor Tens por ele A salvação E o perdão Do Criador Jesus Cristo Rei da paz A salvação Veio te dar Seu amor Feliz te faz Pois quero Pois quero em ti Sempre habitar Sem te esbater Em teu coração Esse é o chamado Do Senhor Tens por ele A salvação E o perdão Do Criador Venha Cristo O Redentor Dá-lhe por fé Teu coração Reconhece o seu amor Tens em Jesus A redenção Sentes bater Em teu coração Esse é o chamado Do Senhor Tens por ele A salvação E o perdão Do Criador Nós aqui estamos Para Cristo exaltar Por sua obra redentora O seu nome O seu nome Não cessemos De glorificar Sua igreja O adora Tenho os santos Do Senhor A alegria De louvar A Jesus Que por amor Veio a terra A salvar Nossas almas Resgatou Com seu sangue Nos lavou Glória a Jesus Aleluia A promessa A promessa A promessa cumprirá O eterno Rei dos reis De nos fazer Herdar a glória O milho da herança Deu a todos Todos os fiéis Os fiéis Em Cristo Oramos A memória Deu os santos Do Senhor A alegria De louvar A Jesus Que por amor Veio a terra A salvar Nossas almas Resgatou Com seu sangue Nos lavou Glória a Jesus Aleluia A esperança Já nos deu Da redenção Final Que firmemente Aguardamos Essa bem-aventurança Eterna É real Ao Redentor Nós exaltamos Tem os santos Do Senhor A alegria De louvar A Jesus Que por amor Veio a terra A salvar Nossas almas Resgatou Com seu sangue Nos lavou Glória a Jesus Aleluia Tem os santos Do Senhor Do Senhor Atenda Senhor A esta humilde oração Em nome Do Senhor Aos Teus pés Me apresento Ó justo Criador A fé Entendimento Concede-me Senhor Em nome Em nome De Jesus Prostrar-me Por Senhor Ó Pai De infinita Luz Atende Ao meu clamor Eu Te imploro Ó Deus vivente Em minha Em minha oração Vem com amor Ardente Suprir Meu coração Em nome Em nome De Jesus Prostrar-me O Senhor Ó Pai De infinita Luz Atende Ao meu clamor Ó bom Deus De caridade Contigo está o perdão Suporta por piedade A minha imperfeição Em nome Em nome Em nome De Jesus Prostrar-me Vos Senhor Ó Pai De infinita Luz Atende Ao meu clamor Da igreja Fiel fundamento É Jesus É Jesus Alicerce Sem par A tormenta E o forte Vento Não a podem Jamais Derribar Pela igreja Jesus Veio ao mundo E morreu E morreu Para a vida Lhe dar Com amor Tão precioso E profundo Ele a quer Desde os céus Adornar A igreja A igreja É sempre Formosa Para Cristo Seu rei Senhor É chamada Impensivo Vitoriosa Sônia Ruiz Sônia Ruiz Sônia Ruiz Sônia Ruiz Cristo Jesus, o Redentor, trouxe-me salvação, por seu sublime e grande amor. Tenho consolação, quero a Cristo obedecer Tudo amor lhe dar, quero entregar-lhe o meu ser. Honra de tributar. Quando findar o meu labor, certo irei ouvir. Cristo chamar-lhe com amor para os seus bens fluir. Aleluia Deus. Deus seja sempre louvado. Santo, 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 Deus onipotente. Sempre alegremente a Ti exaltarei. Santo, 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 Deus onipresente. É onipresente. Eu te honrarei. Santo, 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 todos os remidos com louvor te adoram. Em todo lugar. Anjos e arcanjo cantam reunidos. Todos, santo, 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 todos se prostram para Te adorar. Santo, 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 Deus de amor piedoso. Teu fulgor excelso. Teu fulgor excelso. Não pode o homem ver. És três vezes santo. Teu fulgor cheat. Todo poderoso. Justo e sublime. Fu impadema. Fonte do saber. Teu fulgor excelente. Saforo alegre conversei. Direst 최근 de seus congenitar esc SUS Oh, 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 oh A paz que eu vos deixo, falou o Salvador. A paz que o mundo não dá. Fiel é o Senhor que por grande amor A palavra em nós cumprirá. Haja paz desde os céus. Haja paz sobre o povo de Deus. Ainda que os montes se movam do lugar E a terra não mais produzir E tudo no mundo pareça falhar Os fiéis vão a Cristo seguir Haja paz desde os céus Haja paz sobre o povo de Deus. Real fortaleza Real fortaleza Que não se abalará Jesus veio em nós construir Em Deus nossa crença fundada está Aguardamos glorioso por vir Haja paz desde os céus Haja paz sobre o povo de Deus. A paz eu vos deixo Amém 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 Nos caminhos da vida eterna andarei A luz que é Cristo Redentor Me guiará a Ti, Senhor Senhor, preciso mais da Tua paz Do Teu poder eterno e eficaz Fortalecido em Ti, meu Deus Não falharão os passos Teus Vencerei neste mundo, pois Jesus venceu Foi tentado em tudo, mas prevaleceu A Tua paz e Teu poder Por certo me farão vencer No céu, Senhor, no céu contigo Lá em glória No Teu eterno reino alegres cantaremos O hino glorioso O hino da vitória Senhor, Teu esplendor no céu Contemplaremos As portas lá no céu são pérolas preciosas E a praça da cidade é ouro reluzente O céu é tudo puro Riquezas gloriosas Desfrutaremos com Jesus Eternamente O peregrino que almeja no futuro Irá habitar com o Senhor Jesus amado Procura ser mais santo Deseja ser mais puro E busca ser a Deus o Pai Mais consagrado É glória eterna para o santo peregrino A celestial cidade por Deus preparada Em breve chegaremos Ao triunfal destino Onde há repouso do labor E da jornada Onde há repouso do labor Grandioso és tu Jesus rei da verdade Nenhuma força pode te vencer Aniquilaste o churro da maldade E te assentaste à destra do poder A ti devemos nossa gratidão Grandioso és tu Senhor Jesus Tu nos tiraste da escravidão Grandioso és tu Senhor Jesus Grandioso és tu Jesus rei da glória De majestade De majestade De coroado De coroado estás Em tudo o Pai Te concedeu vitória E a vitória Os teus fiéis darás A ti devemos nossa gratidão Grandioso és tu Senhor Jesus Senhor Jesus Tu nos tiraste da escravidão Grandioso és tu Senhor Jesus Grandioso és tu Oh divinal cordeiro Oh divinal cordeiro Grandioso és tu Grandioso és tu Senhor Jesus Tu nos tiraste da escravidão Grandioso és tu Senhor Jesus És tu Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Un artróis 쓰는na és tu Estes Las honouras liga Touchá Perto está o porto da salvação Perto está o lar eternal Brevemente os filhos de Deus verão A cião celestial Grande festa haverá nos céus Para os santos do Senhor Aleluia, glória, glória ao nosso Deus Quanto é grande seu favor Sob as águas Cristo Jesus virá Quando o mar se embravecer O furor do vento aplacará Pelo imenso seu poder Grande festa haverá nos céus Para os santos do Senhor Aleluia, glória, glória ao nosso Deus Quanto é grande seu favor Cristo no seu reino exaltará Quem viver com fé e valor E com glória eterna coroará O fiel e vencedor Grande festa haverá nos céus Para os santos do Senhor Aleluia, glória, glória ao nosso Deus Quanto é grande seu favor Aleluia, glória ao nosso Deus Aleluia, glória ao nosso Deus Aleluia, glória ao nosso Deus Eu espero firmemente Com Jesus ir descansar Lá no céu alegremente Aleluia, doce paz minha alma sente Tão somente em pensar Que glória lá no céu vou desfrutar Com Jesus eternamente viverei No repouso onde Ele já entrou Santa paz e alegria Sem igual desfrutarei Na pátria dos fiéis habitarei De Jesus o rosto santo Eu no céu vou contemplar Onde não há dor nem pranto Aleluia Um sublime novo canto Vão os santos entoar Que glória lá no céu vou desfrutar Com Jesus eternamente viverei Do repouso onde Ele já entrou Santa paz e alegria E alegria sem igual desfrutarei Na pátria dos fiéis habitarei Quando no céu desejado Vitorioso eu entrar Lá verei Cristo exaltado Aleluia Para sempre consolado Para sempre consolado Ouvirei o seu falar Que glória lá no céu vou desfrutar Com Jesus eternamente viverei No repouso onde Ele já entrou Santa paz e alegria Santa paz e alegria Sem igual desfrutarei Na pátria dos fiéis habitarei Música 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 Breve virá Jesus Cristo Cordeiro Premiará com seu galardão Todo fiel e sincero obreiro Que reconsagra o seu coração Muito breve virá Muito breve virá Aquele que exerce o juízo Muito breve virá Aos santos dará o paraíso Jesus, rei dos leis No tempo esperado e preciso Sim, Cristo virá Próximo é o dia da volta gloriosa De Jesus Cristo, o Filho de Deus Sua igreja está ansiosa Por encontrar-se com Ele nos céus Muito breve virá Muito breve virá Aquele que exerce o juízo Muito breve virá Aos santos dará o paraíso Jesus, rei dos leis No tempo esperado e preciso Sim, Cristo virá Que em suas vestes Que em suas vestes o sangue precioso De Jesus Cristo por fé blanquear Habitará o paraíso Habitará no país glorioso Muito breve virá Muito breve virá Aos santos dará o paraíso Aos santos dará o paraíso Sim, Cristo virá Aos santos dará o paraíso Aos santos dará o paraíso Amém. Eu creio, 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 fiéis são as promessas do Senhor. Creio no Senhor que já me resgatou, pela fé em Cristo para o céu eu vou. Todos meus pecados ele cancelou, creio nas promessas do Senhor. Creio, creio no eterno Deus e em Jesus, eu creio, creio, creio. Fieis são as promessas do Senhor. Sei que a palavra do meu Criador cumpre-se comigo, creio com fervor. Ele não me deixa grande, é seu amor, creio nas promessas do Senhor. Creio, creio no eterno Deus e em Jesus, eu creio, creio, creio. Fieis são as promessas do Senhor. Creio, creio no eterno Deus e em Jesus, eu creio. Amém Jesus é estrela Que lá dos céus conduz O santo peregrino Ao reino da eterna luz Cristo é a estrela Guia dos céus fiéis Somos os céus tremidos Glória ao reino dos céus É Jesus Cristo a senda Da celestial oceã Pátria muito desejada Onde teremos galardão Cristo é a estrela Guia dos céus fiéis Somos os céus tremidos Glória ao reino dos céus Caminho e verdade E vida é Jesus Por ele nós teremos Por ele nós teremos Introdução no lar de luz Cristo é a estrela A estrela Guia dos céus fiéis Somos os céus tremidos Glória ao reino dos céus A estrela A estrela A estrela Jesus Cristo, o Cordeiro, dura morte suportou Por amor de nossas almas, sua vida não poupou Com o seu precioso sangue nos lavou e libertou Glória a Jesus, o justo que nos resgatou Nos resgatou e nos lavou Com o seu precioso sangue Cristo redentor Nos libertou e nos salvou Do mundo e do pecado Cristo salvador Pelo sangue do Cordeiro liberdade temos nós De entrar no santuário e ouvir de Deus a voz Esse sangue nos confirma quanto Cristo nos amou Glória a Jesus, o justo que nos resgatou Nos resgatou e nos lavou Com o seu precioso sangue Cristo redentor Nos libertou e nos salvou Do mundo e do pecado Cristo salvador Glória a Jesus, o justo que nos resgatou Somos por Jesus selados para nossa redenção Sempre avante caminhemos nesta grande vocação Pelo sangue do Cordeiro liberdade Pelo sangue inocente Cristo a Deus nos adotou Glória a Jesus, o justo que nos resgatou Nos resgatou e nos lavou Com o seu precioso sangue Cristo redentor Nos libertou e nos salvou Do mundo e do pecado Cristo salvador Nos resgatou e nos salvou Nos resgatou Nos resgatou Nos resgatou Vinte após mim Falou o Senhor Quem o segue Na luz andará Grandes mistérios O Deus do Criador Cristo Jesus O Criador O Criador Vinte após mim Convida Jesus O Salvador Amigo leal E ao fiel Envia a luz Para o livrar De todo o mar Encontrará A senda do bem Em atender Ao Filho de Deus Preciosidades O Mestre tem Para voar Aos santos Modes na fé Por Cristo serão Dos seus filhos Perdeiros dos céus E para sempre Exultará Contemplar Contemplar O grande Amém Amém A Corte de Jesus deu-nos vida o Criador, trouxe paz e trouxe luz, nosso bendito Salvador. Não foi com ouro que Cristo nos comprou, mas com seu sangue precioso e rendidor, que por sua graça nos vivificou, somos coerdeiros do Redentor. Sua graça nos doou, Jesus Cristo o Senhor, dos pecados nos lavou, vamos servi-lo com fervor. Não foi com ouro que Cristo nos comprou, mas com seu sangue precioso e rendidor, que por sua graça nos vivificou, somos coerdeiros do Redentor. A Corte de Jesus 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 Estar na presença do grande Deus e fiel criador Na cidade santa do eterno Deus, pecado não poderá entrar Lá só entrarão os escolhidos seus, para os bens eternos desfrutar Na cidade santa por Deus preparada, um repouso eterno o fiel terá De eternas riquezas ele adornada, que seu brilho não se apagará A cidade santa do eterno Rei, é de incomparável esplendor Nela habitará quem caminhar na lei, na perfeita lei do Redentor Na cidade santa por Deus preparada, um repouso eterno o fiel terá De eternas riquezas ele adornada, e seu brilho não se apagará Grande alegria ao entrarmos lá, sentirá o nosso coração Toda a tristeza que se deixará, todos os combates cessarão Na cidade santa do eterno o fiel terá Na cidade santa por Deus preparada, um repouso eterno o fiel terá De eternas riquezas ele adornada, e seu brilho não se apagará A cidade santa por Deus preparada, um universo era um repouso eterno o fiel terá Ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja Ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja Cristo Jesus, o divino pastor Com doce voz chama os seus Quero conduzir-nos a Deus criador Para viverem nos céus Cristo Jesus, chama os seus Para a luz que os guia ao reino dos céus Para lhe dar a herança eternal Cristo Jesus, chama os seus Ele é o amigo que não tem igual Ele é o filho de Deus Cristo Jesus, chama os seus Para a luz que os guia ao reino dos céus Cristo Jesus, o sábio e fiel Com voz de amor chama os seus Suas palavras mais doces que o mel Fazem que amemos a Deus Cristo Jesus, chama os seus Para a luz que os guia ao reino dos céus A luz que os guia ao reino dos céus Eis que vem por sobre as nuvens Cristo nosso rei potente Todo olho a te vê-lo Em seu grande esplendor Hoje será com o relâmpago que se mostra no oriente E até no ocidente aparece o seu fulgor Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Como o sol é o seu rosto Seu vestido é resplendente Flamejantes como fogo São seus olhos divinais Como a voz de muitas águas É a sua voz potente São mais alvos do que a neve Seus cabelos celestiais Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Nesse dia glorioso Que se encontra já bem perto Quem de pé perante Cristo Poderá permanecer Somos justos e fiéis a Deus E guardarem o conserto E guardarem o conserto Subirão a eterna glória Para o reino receber Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Amém 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 Um peregrino sou aqui, pois o meu lar está nos céus Em breve irei viver ali, unido aos fiéis de Deus Que alegria sem igual, há de sentir meu coração Terei repouso eternal, no fim da peregrinação Inigualável galardão, espero em breve alcançar Da divinal consolação, junto aos fiéis vou desfrutar Que alegria sem igual, há de sentir meu coração Terei repouso eternal, no fim da peregrinação Vindando o meu peregrino, irei a pátria eternal Darei louvores sem cessar, a Deus o Pai Celestial Que alegria sem igual, há de sentir meu coração Terei repouso eternal, no fim da peregrinação Com Jesus a esperança caminhemos com fervor Todos firmes jubilando em seu amor Com o dom da fé iremos junto a Cristo Redentor A eternal Jerusalém Novo hino cantaremos ao Cordeiro Divinal No sublime lar, no sublime lar No sublime lar, pátria eternal Sua face lá veremos E seu brilho sem igual A eternal Jerusalém Com Jesus fiel guerreiro Pelejemos com valor Resistindo ao astuto tentador Resistindo ao astuto tentador Sustentados pela fé Sigamos nosso Redentor A eternal Jerusalém Novo hino cantaremos ao Cordeiro Divinal No sublime lar, pátria eternal Sua face lá veremos Sua face lá veremos E seu brilho sem igual Na eternal Jerusalém Com Jesus a nossa força lutaremos sem temor Venceremos este mundo enganador Temos viva esperança Temos viva esperança Quem nos guia é o Senhor A eternal Jerusalém Novo hino cantaremos ao Cordeiro Divinal No sublime lar, pátria eternal Sua face lá veremos Sua face lá veremos E seu brilho sem igual A eternal Jerusalém Música 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 Ó bom Jesus Teu santo falar Música Música Ó bom Jesus Coração, faz-me um vaso para te honrar, dá-me, Senhor, a tua unção. Ó bom Jesus, meu caro Jesus, faz deste vaso, ó Redentor, Paz-o de honra, graça e luz, para louvar-te, ó meu Senhor. Neste deserto, caro Jesus, sou peregrino por teu amor, Vem dirigir-me com tua luz, ser, ó Jesus, o meu condutor. Ó bom Jesus, meu caro Jesus, faz deste vaso, ó Redentor, Vaz-o de honra, graça e luz, para louvar-te, ó meu Senhor. Pela palavra vem revelar, tua vontade e o teu querer, Pois eu desejo no céu entrar, para ao fim, contigo viver. Ó bom Jesus, meu caro Jesus, faz deste vaso, ó Redentor, Vazo de honra, graça e luz, para louvar-te, ó meu Senhor. Santa Luís. Nas moradas do Senhor Não há prando, não há dor Todos lá desfrutarão o bem superno Lá também desejo estar e a Cristo entoar Com os santos hindus de louvor eterno Lá no céu cantarei Novos hinos a Jesus fiel Cordeiro Todo pranto o fim dará Toda angústia cessará Glória a Deus que por amor me fez ser Deus Meu prazer será sem par Lá no céu ao contemplar De Jesus a santa face gloriosa Sinto júbilo em pensar Que com Cristo irei morar Pois terei no céu a herança preciosa Lá no céu cantarei Novos hinos a Jesus fiel Cordeiro Todo pranto o fim dará Toda angústia cessará Glória a Deus que por amor me fez ser Deus Na eternal Jerusalém Onde existe só o bem Entrarei com Jesus Cristo alegremente Junto aos santos cantarei Glória a glória ao meu rei Regozijo sentirei Regozijo sentirei eternamente Lá no céu cantarei Novos hinos a Jesus fiel Cordeiro Todo pranto o fim dará Toda angústia cessará Glória a Deus que por amor me fez ser Deus Glória a Deus que por amor me fez ser Deus Eis-me aqui Dirá o Criador Aos seus fiéis Que rogam seu favor Deus mandará Poder celestial Para que os céus Triunfem sobre o mal A geração dos santos do Senhor Tem em seu Deus potente defensor Só Ele é Deus Autor da criação Tudo Ele fez Com luz e perfeição Vamos, irmãos A Deus nos achiga E nossa fé Em Deus depositar Ele é Pai Ele é Pai De grande compaixão Temos também De Cristo a intercessão Voz celestial Voz celestial O justo sentirá Dentro de si E rejubilará E rejubilará Eis-me aqui E rejubilará Dirá o Criador Ao seu fiel E santo servidor E rejubilará Hino Ó irmãos, marchar sempre avante para o céu Confiantes nas pisadas de Jesus Pois à frente Ele está e por nós combaterá Desfará as trevas com a sua luz Com Jesus marchemos à eterna alceã Bem-se enchidos de justiça e retidão Pois à frente Ele está e ao céu nos levará Onde iremos receber galardão Cristo nos conduz a Deus Com a sua forte mão valorosos caminhemos nessa luz Pois à frente Ele está, nossos passos guiará Confiemos em Jesus que nos conduz Com Jesus marchemos à eterna alceã Bem-se enchidos de justiça e retidão Pois à frente Ele está e ao céu nos levará Onde iremos receber galardão Sempre unidos, ó irmãos Em amor e comunhão Em amor e comunhão Prossigamos nas pisadas de Jesus Pois à frente Ele está A vitória nos dará Se andarmos, ó irmãos, ó irmãos Se andarmos, ó irmãos, em sua luz Com Jesus marchemos à eterna alceã Bem-se enchidos de justiça e retidão Pois à frente Ele está Pois à frente Ele está e ao céu nos levará Onde iremos receber galardão Paz sublime, paz sentimos Nós povo do Senhor Remidos por amor Por Jesus a quem servimos Temos paz do Criador Filhos nessa paz gloriosa Pois fez o Criador Por Cristo Redentor Para nós é paz preciosa Pois é benção do Senhor Paz é céu se encontraremos No reino divinal Na glória eternal Face a face e lá veremos Deus do Pai Celestial Pai Celestial Pai Celestial Marchemos, irmãos Pela senda da verdade O fiel salvador O fiel salvador Sobre a cruz Sobre a cruz Para dar-nos liberdade De andar De andar E o servir Em santificação Não tardar Não tardará Não tardará A volta Do Senhor Senhor Jesus Senhor Jesus Virar Irmãos Pai Celestial Pai Celestial Pai Celestial Pai Celestial Pai Celestial Irmãos em amor Bem unidos caminhemos Com Jesus salvador Que dará o galardão final Louvor perenal E verás que tributemos Pelo bem que nos fez Nosso Rei Celestial Por esse bem divinal De amor receberemos No céu nosso lar A glória eternal Não tardará A volta do Senhor Jesus Virá irmãos Premiar os seus Com galardão Mas os que rejeitarem Sua luz Condenação Eterna encontrarão Andar irmãos Na fé Na paz No amor Do rei Dos reis Sua vida irá Disse Jesus Nosso amado Bom salvador A sua seiva Em nós produz Vida celeste Vida de amor Éis a videira Oh rei dos reis Somos as faras Nós teus fiéis Produziremos Por teu amor Por teu amor Frutos da glória Do Criador Sou a videira Sou a videira Sou a videira Disse Jesus Somos renovos Do seu louvor A sua seiva Vida nos dá Para andar Para andarmos Em seu temor És a videira Oh rei dos reis Somos as faras Nós teus fiéis Nós teus fiéis Produziremos Produziremos Por teu amor Frutos da glória Frutos da glória Do Criador Do Criador Sua videira Frutos da glória Disse Jesus Nela enxertados Fomos por Deus Ele é o sábio Bom lavrador Pela palavra limpa os seus Deus És a videira És a videira Oh rei dos reis Somos as faras Nós teus fiéis Produziremos Por teu amor Frutos da glória Do Criador Do Criador Do Criador Do Criador do Criador Divina fonte é Jesus de purificação Pois sobre a cruz por nós verteu o sangue da expressão E nesse sangue tem perdão, quem nele crer e se entregar E com sincero coração, seu santo nome confessar Consciência em paz Jesus nos deu perante o grande Deus Virtude e graça lá no céu tem os remidos seus De gloriosa salvação, herdeiros somos por Jesus Não resta mais condenação, bendito seja o Deus da luz O Salvador ressuscitou e para o Pai subiu Do cativeiro libertou aqueles que reivriu Ao céu subiu o remidor e os salvos subirão também Contemplarão o Criador na celestial Jerusalém O Salvador ressuscitou e para o Pai subiu 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 O Salvador ressuscitou e para o Pai subiu